Música Estivemos acompanhando a missa solene de Nossa Senhora do Carmo no centro de Monte do Carmo no último sábado 16 E aqui estamos para dizer a ela obrigado por esses dias e que a Senhora esteve de uma maneira muito direta e concisa em nosso meio Mas nós temos um Deus que é misericórdia, que é perdão, que recomeça conosco Quando a gente cai, Ele pega nas mãos, nos coloca de pé e fala coragem, vamos à frente Vários fiéis se fizeram presente para prestar homenagens à padroeira da cidade no último dia de celebrações Música A Santa Missa foi celebrada pelo paroco Padre Jackson Souza ao lado da igreja O local ficou lotado de devotos Música A festa da Nossa Senhora do Carmo Hoje nós estamos encerrando essa festa do Carmo Com essa missa solene, com essa missa maravilhosa E à noite nós iniciaremos a festa do Divino com a coração do Imperador Terminaremos a segunda-feira com a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário Um abraço a todos, convido a você a estar conosco Toda a comunidade, todo o povo de Deus E juntos vamos celebrando a Nossa Senhora do Filho Santo A festa, a nossa festa hoje, a nossa cidade de Monte do Carmo É uma cidade muito cultural, a cultura nossa é muito rica Então hoje estamos comemorando a Nossa Senhora do Carmo Que é a padroeira de nossa cidade E temos aí à noite a coroação do Imperador e Imperatriz Amanhã do Rei e Rainha Então é um orgulho a gente estar aqui hoje participando Dessa grande festa em comemoração do dia de Nossa Senhora do Carmo Padroeira de nossa cidade A minha alegria, a minha satisfação Quem tiver alguma coisa de estar aqui hoje Este dia é tão importante para todos nós E em especial para as famílias carmelitanas Festa bonita, festa de glorificação Eu estou muito satisfeito e alegre Poder ter a oportunidade de participar desse momento tão importante Que é para todos nós Fico feliz de estar aqui hoje em Monte do Carmo Celebrando a nossa padroeira de Nossa Senhora do Carmo E peço a ela que nos abençoe Que nos proteja para que nós possamos continuar a trabalhar pelo Tocantins Olha, eu fico muito feliz Na realidade eu participo desde o meu nascimento Porque os meus primeiros anos de vida foram aqui em Monte do Carmo E a manutenção da cultura, dos festejos, da padroeira com festa Sempre é muito bem-vindo E Monte do Carmo sempre foi muito acolhedora com aqueles que vêm para cá Para aprender um pouco da cultura e curtir a festa da nossa cidade Uma alegria estar aqui com o meu irmão Padre Jacques Padre Guilherme, Padre Jairon Celebrando a padroeira dessa cidade Nossa Senhora do Carmo O Carmo é um convite a subir ao monte Que é Cristo Então Maria é aquela que nos ajuda a chegar até Jesus No caminho dela, na estrada dela Nós percorremos também o caminho da fé O caminho da esperança O caminho da luz E sobretudo o caminho do perdão e da reconciliação Que Nossa Senhora nos ajude a cada vez mais A encontrar Seu Filho Jesus Grande abraço Deus abençoe a todos Ao final da Santa Missa Houve a coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo Viva a sua Senhora do Carmo Viva Viva seu Filho Jesus Cristo Viva 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 a palavra Maria Viva 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 Sendo そ Sendo Viva Viva Nosso amparo e nossa guia, ó Senhora do Tau. Vamos lá, puxa! Sente-nos hoje, propícia, queima e gosta, Deus nos vê.